E por que é tão importante saber identificar a causa, saber identificar a etiologia das retrações gengivais dos meus pacientes? Bom, em primeiro lugar, é para que eu, uma vez eliminando a causa, eu impeça a progressão do problema e, uma vez que eu realize um procedimento cirúrgico nesse paciente, esse procedimento cirúrgico tenha um sucesso a longo prazo. Nós não tenhamos o problema de ocorrer uma recidiva e, depois de algum tempo, já que o paciente continua com a causa, esse paciente venha a desenvolver novamente uma retração gengival e que você perca o resultado da sua cirurgia. Desta maneira, uma vez que você identifica que você presta atenção no teu paciente, faz uma correta anamnese, uma correta avaliação clínica do teu paciente e se preocupa em descobrir a causa antes de propor qualquer tipo de tratamento cirúrgico, isso vai fazer de você um profissional muito mais assertivo, muito mais cuidadoso. O paciente vai identificar em você um profissional que está realmente preocupado em resolver o problema dele. Então, é muito importante que você dedique tempo ao diagnóstico. Algumas vezes a gente escuta a palavra, tem que gastar um tempo nisso. Acho que esse termo não é muito correto, gastar o tempo. Na verdade, você vai dedicar o tempo a fazer o correto diagnóstico, a se preocupar com eliminar a causa do problema do teu paciente e isso com certeza te trará frutos de maior confiança, maior credibilidade e de um retorno muito mais adequado, mais interessante do teu paciente em relação ao seu trabalho.